Olá pessoal, fiz uma tentativa de tirar o sono do creme de leite, mas não deu certo. Ficou tudo errado o creme de leite e não saiu o sono como deveria. Então depois de pesquisar, descobri a maneira certa e quero passar para vocês. Primeiro, você vai deixar a latinha de creme de leite meia hora no seu congelador. Se o seu congelador for muito forte, então deixe menos. Depois você vai virar a latinha do creme de leite para baixo, porque o sono do creme de leite fica na parte de baixo. Então o que a gente vai fazer? Vai dar um furinho de um lado, um furinho do outro, bem furadinho, abertinho e vamos virar. Olha só, todo o sono do creme de leite saiu. Tentativa número 2, correta. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e divulgar o canal. Tchau!